Você sabe como usar o Google? Mas não é qualquer Google, é o Google Acadêmico. Esse vídeo é para você potencializar seus estudos e a sua pesquisa científica com o Google Acadêmico. Vem comigo! Então vamos lá. O Google geralmente é utilizado na maioria das vezes. Em que contexto? Quando você não sabe o que é um conteúdo, ou quer saber mais, ou quer se informar simplesmente. O Google Acadêmico é uma parte restrita do mecanismo de buscas do Google, com ênfase em pesquisa científica. Eu sei que pesquisar coisas no Google faz parte de sua rotina. Mas quando estamos escrevendo um trabalho científico é diferente, não é qualquer informação que é válida. Os milhares de resultados do Google tradicional, eles podem mais atrapalhar do que ajudar. Por isso que existe no Google uma parte reservada só para os resultados de revistas e periódicos de artigos científicos. Aprender a fazer pesquisas no Google Acadêmico vai fazer toda a diferença no seu trabalho. Então, vem comigo e vamos aprender a pesquisar direito no Google. O que é o Google Acadêmico, professor Marcos? O Google Acadêmico é uma versão do Google dirigida apenas e somente para textos que sejam de autoria, de pesquisa científica ou de pesquisadores dessa área, ou seja, da área científica. Então, define-se posições nas páginas de resultados conforme o número de citações de cada publicação recebeu. Então, aparecem como resultados apenas os artigos científicos que podem ser utilizados como uma fonte de pesquisa confiável em referências bibliográficas de trabalhos científicos. Por que nós temos que utilizar o Google Acadêmico para fazer o meu trabalho de pesquisa, por exemplo? O Google Acadêmico é uma ótima opção de fonte de pesquisa e eu vou te mostrar por quê. Primeiro, para acessar fontes confiáveis e relevantes. Segundo, porque as informações do Google Acadêmico vêm de pesquisadores e periódicos científicos validados, como o Cielo. Por esse motivo, são fontes de pesquisas de alta qualidade e relevância. E isso é fundamental para dar seriedade para o seu trabalho científico. Além do mais, a plataforma também disponibiliza a informação de quantas citações cada trabalho recebeu por outros pesquisadores. E é assim que se mede a relevância do artigo para o tema em questão, o que contribui para a credibilidade dessa fonte. Entende-se assim que quanto mais citações a pesquisa receber, mais relevante ela é no meio acadêmico. A pesquisa por um tema ou por uma palavra-chave faz com que o trabalho receba ainda mais interação dentro do meio acadêmico. Por isso, o Google Acadêmico traz dados importantes, porque ele favorece o reconhecimento do trabalho científico expressivo e também toda a cadeia em volta daquela pesquisa. É muito fácil pesquisar no Google Acadêmico, porque ele funciona de forma muito semelhante ao Google. É bem possível que você já esteja acostumado a pesquisar nele, mas de forma ainda não sistemática. Então vamos aprender. Afinal de contas, você não vai precisar aprender de novo a usar o Google. É apenas alguns passos que você vai acrescentar às suas práticas rotineiras. Para pesquisar, você digita um assunto ou palavra-chave no campo de busca e os resultados são exibidos. Mas para isso, você precisa digitar lá no Google, Google Acadêmico. E você vai ver que o símbolo do Google muda. Aparece a palavra scholar, se estiver na língua inglesa, ou se estiver em português, Google Acadêmico. E essa vai ser a vantagem, porque lá, quando você digitar, não vai vir qualquer tipo de texto. Vai vir aqueles que são de origem acadêmica. Além disso, nesse canto, no canto esquerdo, vai aparecer lá os anos que você pode selecionar. Os mais recentes, dos últimos cinco anos, dos últimos dois anos, os dos dez anos. Ou seja, tem uma temporalidade aqui. E com isso, você vai validando os artigos mais recentes e os mais antigos. Quais são as outras funcionalidades que estão lá? Tem também uma biblioteca. Isso mesmo, uma biblioteca. Você pode ter a funcionalidade Minha Biblioteca. Que serve para armazenar textos de trabalhos para futuras consultas. Você deve ativar esse item para utilizar. Se você quiser salvar um artigo para ler depois, você deve marcar a opção que fica embaixo da lista, no resultado da lista. Com essa funcionalidade, você pode arquivar publicações vinculadas ao seu login, sem precisar salvá-las no seu computador e, assim, gastar a memória do seu computador. Além disso, tem as Minhas Citações. Essa função, Minhas Citações, serve para autores verificarem de citações de outras publicações. Se esse for o seu caso, né? Você deve preencher um perfil público com algumas informações. E, a partir disso, suas informações estando válidas no Google Acadêmico, elas serão disponíveis como resultados no Busco Acadêmico. E você criaria uma página para acompanhar todas as citações que fizeram do seu trabalho. Em geral, para que você possa fazer isso, você tem que ter um e-mail acadêmico, ou seja, um órgão científico. Uma universidade, uma faculdade. Citações do Google Acadêmico. Tem também as Minhas Atualizações. Essa função, Minhas Atualizações, serve para fornecer recomendações de leitura a partir dos históricos de busca. Então, quando você vai abrir o Google Acadêmico, vai aparecer embaixo alguns artigos indicados para que você possa se atualizar na sua área de pesquisa. E isso ele faz de forma automática. Tem também os alertas. Os alertas ficam uma funcionalidade preferida dos nossos alunos. Por quê? Você pode criar alertas com palavras-chave para toda vez que aquele tema que está na palavra-chave que você colocou surgir, um artigo relevante, o Google Acadêmico vai mandar um e-mail para você te avisando. E o quinto dica é sobre as métricas. Através das métricas, você pode analisar a visibilidade e a credibilidade dos autores. Essa ferramenta faz uma espécie de ranking com base no número de referências e citações que as publicações tiveram. Outra dica, a sexta dica, é configurações específicas. Você pode configurar o Google Acadêmico de acordo com suas preferências. Por exemplo, especificar o número de resultados por páginas. Basta entrar nas configurações que alertam o número. Tem também referências bibliográficas. Prontas, isso mesmo. O Google Acadêmico também disponibiliza informações sobre como referenciar os trabalhos em três formatos. Na BNT, Associação Brasileira de Marmas Técnicas. Na ML, na Modern Language Association. E da APA, né? Da Associação de Psicologia Norte-Americana. Então, veja quantas coisas que o Google oferece para você de funcionalidade que estão lá escondidas e que muitas das vezes você não utiliza. Ou porque não sabe, ou porque ainda não conhecia todas as funcionalidades dentro do Google Acadêmico. Se você gostou dessas dicas e que elas vão ser úteis para o seu dia a dia, por favor, curta esse canal. No blog da Médici, nós temos muitas outras dicas. E por favor, vamos compartilhar esse conhecimento? Até a próxima!